E aí alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do sétimo ano do ensino fundamental. Essa é a parte 4, com as atividades 5 e 6. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar também aqui no vídeo o link no meu drive, onde você encontra para baixar esses e outros materiais. Eu vou deixar também aqui na descrição as playlists de vários outros vídeos que eu gravei, tudo organizadinho, e aí você encontra com mais facilidade outros vídeos da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AAP. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para receber os novos conteúdos que vêm por aí. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas Mil, do professor Colombo, tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AAP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag VimPelaDonaDePortuguês. É isso então, bora lá. Atividade 5, o futuro do olhar. 1. Como observamos na atividade 2, em janeiro de 2020, completou-se um ano da tragédia ocorrida em Brumadinho. O quadro a seguir traz manchetes de jornais da época que trataram da questão. Após a leitura, anote qual impressão cada uma delas causa em você e levante hipóteses sobre a intencionalidade de terem sido escolhidas como manchete. A proposta dessa atividade então é a seguinte, é uma questão pessoal, cada um vai ter uma resposta. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler cada uma dessas manchetes. E aí na parte da impressão causada é o que você achou, qual a sua opinião sobre essa manchete, o que você sentiu quando deu ela, o que você acha dela. E na parte das hipóteses, seria mais no sentido de por que você acha que escolheram essa manchete pra aí ser colocada num jornal, pra ser título aí, manchete, dentro do caso de um texto. Então nessa primeira coluna, o que você achou na impressão causada e nas hipóteses por que você acha que escolheram essa manchete. 2. Reflita com seus colegas sobre as seguintes questões. A. Como vocês imaginam que será o mundo daqui a 50 anos? B. Como vocês imaginam a evolução da tecnologia? C. As pessoas terão se tornado melhores e mais solidárias? Então aqui, tanto a A, B quanto a C, são questões pessoais também que é aí pra depender de cada um de vocês. 3. A seguir, você lerá três textos que tratam do mesmo assunto, com perspectivas diferentes. Todos são textos de ficção e foram criados tendo como referência o ano de 2069, ou seja, 50 anos após a tragédia ocorrida em Brumadinho. Texto A. O horror se repete. Ontem, às 14h23min, pontualmente, uma imensa cratera envolviu a região central do novo Brumadinho. É impressionante imaginar que após 50 anos e depois de tantos avanços, isso ainda pudesse ocorrer. Nem toda tecnologia, nem todo avanço, foi capaz de curar a mais terrível das doenças, a estupidez humana. Há alguns anos, a ideia de criar um modelo subterrâneo para acondicionar o material coletado das minas de silício encontradas em Minas Gerais considerou-se que seria uma boa ideia a ser aplicada em Nova Brumadinho, que, após o desastre de 50 anos atrás, recebeu muitos incentivos fiscais. Modernizou-se e transformou-se em uma grande cidade, principalmente com um dos sistemas de teletransporte mais eficazes do mundo. Logo em seguida, a notícia da descoberta de uma mina de tanzanita mais rara que o diamante gerou uma corrida desenfiada em busca do minério. Milhares de exploradores dos mais diversos países invadiram a área e fizeram com que a cidade, devido à exploração ilegal e à mistura de técnicas primitivas e modernas, sucumbisse mais uma vez à ganância humana. Duas pessoas e centenas de droides trabalhadores foram engolidos pela imensa cratera que surgiu no centro da cidade. Infelizmente, o erro se repetiu e não houve aprendizado. A única alternativa é esperar que os responsáveis sejam severamente punidos. MR Articulista Texto B O preço do progresso Muitos se têm escrito sobre a tragédia ocorrida ontem em Nova Brumadinho. Sim, houve um problema, pois duas pessoas morreram. Mas e daí? Há 50 anos, uma tragédia que comoveu o mundo fez com que as autoridades resolvessem investir no local. Todo um sistema de investimento tecnológico foi criado e a cidade floresceu. Os habitantes têm os mais altos índices de qualidade de vida do mundo. É um local maravilhoso para se viver. Quando a mina de Tanzanita foi encontrada, uma das únicas do mundo, o enriquecimento chegou para todos. Não há pobres na região. O fato de uma cratera gigantesca ter sugado parte das cidades não é problema. Há dinheiro e tecnologia mais do que suficientes para reconstruí-lo. Pessoas morrem todos os dias. Afinal, o que são duas vidas diante da maravilhosa tecnologia que nos cerca? Em breve, a cidade estará reconstruída e a Tanzanita continuará trazendo progresso para a região. MRF, seu da empresa Tanzanita Bins. Texto C. Saudados. Ontem, papai saiu para trabalhar mais cedo. Por isso, seu beijo de despedida me encontrou sonolenta. Ele estava feliz. Finalmente, poderíamos tirar um dia de férias. Com a tecnologia de teletransporte, iríamos visitar Marte. Tio Antônio foi trabalhar lá e faz tempo que não nos vemos. Mamãe sempre diz que papai trabalha demais. Mas ele diz que o que faz um droide pode fazer melhor. Então, se esforçam muito. Meu pai só trabalha porque a lei de cotas para humanos exige que toda empresa tenha pelo menos um humano para cada 20 droides empregados. E, por causa disso, muita gente preferiu ir para Marte. O sorriso de papai lembra o meu. Diz sempre vovó. Papai não rolou no trabalho. Um buraco enorme engoliu ele. Não entendo muito bem, mas o coração dói. Saudades, papai. Pietra, nove anos. Filha de uma das duas vítimas do desabamento. Cada um dos textos livros traz uma perspectiva. Ou seja, um olhar diferenciado sobre um acontecimento. Os textos foram produzidos a partir da história de vida de cada um dos autores e do seu repertório de conhecimentos. Quatro. Após a leitura, sistematize as informações, preenchendo a tabela a seguir. Então, aqui tem uma tabela com os três textos. O texto A, o texto B e o texto C. E para cada um deles a gente vai responder as perguntas. Quem produziu? Qual o objetivo? E qual a principal ideia defendida? Então, nós vamos começar respondendo com quem escreveu. E aí a gente tem aqui, no fininho de cada texto, quem é que foi que produziu, né? Quem é que está assinando como autor. E aqui no final, também. Então, daí completando a tabela, ficou MR Articulista, MRF Cell da empresa Translanta Brins. E Pietro, nove anos, filha de uma das duas vítimas do desabamento. E aí, aqui na coluna do objetivo, a gente tem no primeiro, o objetivo de chamar a atenção para que a tragédia ocorre em Nova Brumadinho. No segundo, ele está falando muito do progresso, da tecnologia. Então, ele está exaltando as características dessa cidade. E no texto C, falando sobre a... De uma maneira sensível, né? Que toca o leitor sobre a ausência do pai dessa menina. Aqui, na próxima coluna, né? Sobre a ideia defendida, a gente tem o texto A, focando mais na estupidez humana, na falta de aprendizado, como no passado. O texto B, falando da riqueza e da prosperidade de Nova Brumadinho, né? E esquecendo ali da parte das perdas. E o texto C, falando da saudade da menina, da inocência dela, principalmente, diante da perda do pai. Cinco, agora responda. A, comparando os três textos, quais sensações elas despertam em você? Então, aqui é uma questão pessoal, o que é que você sentiu, né? Com cada um dos textos, conforme você foi lendo. B, as tecnologias apresentadas nos textos parecem surpreendentes? Então, assim, a gente pensa na tecnologia, né? Que a gente percebe que tem aí, né? Vê que, inclusive, robôs, né? Estão ali fazendo o trabalho dos seres humanos. Que existe até cota, né? Para os seres humanos não ficarem desempregados por conta da grande demanda por robôs. Existe vida ali, vida assim que eu digo, o pessoal está habitando Marte, né? Então, teve ali uma migração, né? No caso, para a Marte. Então, sim, é uma tecnologia bastante apresentada que a gente vê aí. C, qual ou quais textos se preocupam com a questão dos valores humanos? A gente percebe aí, né? Que o texto mais focado aí na questão dos valores humanos é o primeiro, o texto A, né? Já no texto B, ele não se preocupa com isso. Ele está preocupado só com a questão do progresso, da tecnologia. E no texto C, a gente tem um pouco desses traços, né? Mas de uma maneira mais suave, mais subjetiva. Então, é mais o texto A mesmo que tem essa preocupação. D, relacione as principais diferenças nas ideias apresentadas nos textos A e B. Então, aqui, para responder a letra B, eu coloquei alguns pontos do texto A e do texto B aqui em cima, né? De uma maneira bem resumida. Então, basicamente, o texto A está focado em não esquecer o passado e o B acha que o passado deve ser superado. Já o texto A acredita que deve se aprender com a história e o texto B acha que o que importa é o presente. O texto A considera a vida humana superior à tecnologia e o texto B acha que a vida humana é relativa. E o texto A considera os valores humanos, já o texto B meio que descarta os valores humanos. E, qual interesse é defendido no texto B? Bom, o interesse basicamente defendido lá é o interesse financeiro, né? Porque eles não estão preocupados com as duas vidas perdidas, né? E estão focando aí na questão financeira, na questão da tecnologia, etc. Porque, afinal, foram só duas vidas, segundo o que foi dito ali no texto. Então, basicamente, é um interesse ali pela tecnologia, é um interesse financeiro. Atividade 6, produção textual. 1. Converse com seus colegas sobre como vocês imaginam o futuro daqui a 50 anos. A. Como você pensa que estará? B. Quais são seus projetos para o futuro? C. O que você, com mais de 60 anos, teria a dizer sobre as tecnologias, as inovações, as mudanças? Então, são todas questões também bem pessoais aí, cada um vai ter uma resposta. 2. Elaborando a notícia do futuro. Aqui, as atividades 2 e 3 estão relacionadas. Então, o que ele propõe? Que vocês escrevam uma notícia, considerando uma situação fictícia, né? Que é a situação que está sendo mostrada ali nos três textos. Textos A, B e C. E aí, na questão 3, vocês vão fazer o rascunho, uma espécie de esquireta do texto, deixando essa tabela. E na questão 3, vocês vão pegar e juntar todas as ideias que foram colocadas aqui nessa tabela, formando o texto final. Então, a 2, vocês fazem aqui na costela mesma. 3, daí, junta tudo que vai estar aqui e faz o texto final, né? Então, nessa notícia, vocês vão considerar a situação fictícia daqueles três textos dessa cidade chamada Nova Brumadinho, no ano de 2069. E aí, nessa situação, vocês trabalham com uma empresa de mídia e vão escrever essa notícia. E nessa notícia, vocês vão falar de algo que aconteceu na cidade antes da cidade ser engolida pela cratera. Então, não vai falar sobre o acontecimento da cratera. Vai falar sobre algo que aconteceu antes disso. Algo interessante. Ele não fala o quê. Você vai escolher algo que você acha que é interessante, que aconteceu nessa cidade antes disso. E vai escrever notícias sobre isso. Então, sim, pensa que é uma situação de um futuro super tecnológico, que tem robô trabalhando pra tudo quanto é lado, que tem gente vivendo em Marte. Então, sei lá. Pense em algo ali que aconteceu antes da cidade ser engolida pela cratera. E seja interessante a ponto de escrever uma notícia. E aí, vai escrever a notícia de vocês. E aí, a notícia aqui, vocês vão fazer esse esqueleto, né? Nessa tabela, ela tem um título interessante. E aí, vocês vão resumir aqui, né? O que aconteceu, onde aconteceu, com quem, como, por quê, quem são os envolvidos. Ou seja, quem são as pessoas que vocês vão mencionar lá na notícia, né? Vocês podem citar nomes de pessoas. Pode falar do prefeito. Pode falar, de repente, só da comunidade, da população, né? E vocês vão ver quem é que vai estar envolvido no que aconteceu. E quando. Então, depois daí que vocês preencheram a tabela, vocês vão juntar tudo num texto só e fazer a questão 3. E aí, após a questão 2 e a questão 3, a gente tem esse quadrinho azul, em que ele fala sobre a possibilidade, né? De você fazer, de vocês organizarem aí, a turma, uma mostra imersiva, né? Que é uma espécie de exposição de mostra, em que as pessoas podem interagir com o que está sendo exposto ali, né? E aí, vocês exporiam podcasts, produções textuais, etc. Assim, é uma atividade bem prática, né? Que depende muito da orientação do professor, da adaptação do professor, de como ele vai querer conduzir isso ou não, né? Especialmente agora, nesse período de aulas online. Então, é algo que vocês têm que ver aí, em específico com o professor de vocês, como ele vai querer desenvolver essa atividade. Bom, com isso nós terminamos mais essa parte. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para ficar por dentro do que aparece de novo aqui no canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau! E aí